Eu ouvi um apresentador americano dizendo que o problema dos Estados Unidos hoje é que não chove mais na costa oeste, não chove, a chuva inexiste, e na costa leste só chove. E o Barão traz exatamente os problemas com as chuvas no sudeste americano e incêndios na Califórnia, confirmando essa impressão, né, Barão? Bom dia pra você. Olá, Megali, bom dia pra você, pra Carla, pra Ellen, todo mundo aí no Brasil. São os extremos do tempo que a gente tá acompanhando aqui nos Estados Unidos, provocando tragédias, né, em especial no estado do Kentucky, onde 28 mortes já foram confirmadas por causa das inundações. E o governador do estado diz que esse número pode ser maior, já que os socorristas estão atrás de pessoas desaparecidas, indo de porta em porta, de casa em casa, pra tentar localizar as pessoas que não foram encontradas até agora. É uma tragédia que tem a chamada atenção aqui nos Estados Unidos, o presidente americano Joe Biden já declarou o estado de emergência, mandou a Guarda Nacional pra lá, destinou recursos, mas é uma situação muito complicada, a maior tempestade dos últimos anos nessa área, e não der só no Kentucky, né, lógico que em Kentucky a destruição é muito maior, com 28 mortes, mas em outras regiões dessa mesma parte sudeste aqui dos Estados Unidos, caso da Virgínia, Virgínia Ocidental, Missúria, Arizona, Nevada, todo mundo, nem só da região sudeste, né, tentando se recuperar das tempestades dos últimos dias. Aí você corta pra outra parte dos Estados Unidos, onde o problema não é a chuva, não é a tempestade, não é a inundação, as enchentes, e sim as queimadas. E mais uma vez é o estado da Califórnia, que tá registrando nesse momento o maior incêndio do ano, numa floresta que fica na fronteira com o estado do Oregon, mais ao norte da região. Ou seja, Megali, são os extremos do tempo, não é só na Califórnia, não, tem também incêndios consumindo grandes áreas na região do Texas, também no Havaí, também um incêndio forte por lá, é aquela história, né, a gente sabe que a previsão do tempo é sempre muito aguardada aqui nos Estados Unidos, porque pode trazer informações sobre tragédias, normalmente sobre furacões, eventualmente tornados, né, mas agora são fenômenos muito conhecidos até no Brasil, né, com queimadas, com inundações que a gente tem visto por aqui.